E aí galera, aqui é o Encontro dos Gaúchos, estamos aqui no K1 no Japão, encontramos o Verdun, estamos felizes que esse momento agora vai mandar uma mensagem para Evolução Thai. E aí galera do Evolução Thai aí, quem tiver a oportunidade de treinar com os dois aqui, eu já treinei, eu tive essa oportunidade e aprendi muito com eles e com certeza sou o aprendeu também. Então treine com eles e com o seu sucesso também. Ei, Gaúchos! Bate! Bate! Gaúchos! Tchau, tchau, tchau!